Amazias ocupa o lugar de Joás como rei de Judá. Quando ele contrata combatentes de Israel, o homem de Deus o repreende por não confiar no Senhor. Quando ele dispensa esses soldados estrangeiros, seu exército é capaz de derrotar os Edomitas. Amazias, no entanto, captura seus ídolos e acaba adorando esses ídolos. Como resultado, o rei de Israel derrota Judá na batalha e zaqueia Jerusalém. O rei acaba morrendo quando seus oficiais conspiram contra ele por causa da sua apostasia. No verso 8, há uma afirmação que nos mostra quem é o nosso Deus. Está escrito o seguinte. Esta afirmação, amigos, retrata dois temas fundamentais da Escritura. A bondade de Deus e a justiça divina, que resulta em punição. Por ser essencialmente bondoso, Deus é capaz de nos auxiliar em nossas necessidades. E por praticar a justiça, Ele é capaz de nos disciplinar. Querido amigo e querida amiga, implore, aceite a bondade de Deus ainda hoje. Ele pode usar toda a sua força, todo o seu poder para ajudar aqueles e aquelas que reconhecem a sua necessidade e a sua dependência dele. Viva hoje a luz do cuidado e do amor de Deus. Que o Pai Celestial abençoe você.